Já tá gravando, eu parei, tá gravando, aí sim, ó o Renatão aí galera, ó, o monstro da churrasqueira, aí ó, amantes do Relo, amantes da Xepa, JTSL, todo mundo presente, Pipeiros do Epavo aí também, tiozinho do Relo, João Paulo Louco da Coberta que nunca solta pipa, aí ó, galera aí ó, aí dá um salve, dá um salve aí galera, dá um salve, Biscuit, aí ó, nossa senhora, nossa senhora, galera aí, Dá um salve aí, Agão, isso aí, vai lá pro canal, segue lá e se inscreve, E aí parça, é nóis, tamo junto, e aí testa, e aí louco da coberta, você vai aparecer pelo menos, ó, Saí galera, tamo junto, hein, só seguir lá, Aí a carne, a carne pra nós aí, carne, Bora, carlão, aquele cara que tá ali no fundo é o louco da coberta, Calopsita, calopsita, Cadê o... Kennedy, já era? Não, grava aí, não, grava aí, Não, nem dois minutos, cara, Os caras aí, galera, em peso, É isso aí pessoal, segue no canal, Dê um like lá, amantes da xeca, aqui no Praça do Letícia, Zona Sul, E aí, ó, nóis é assim, ó, vamos pra cima, churrasco, Comendo sopa, Aí ó, faz a vaca, Biuzão carretilhando aí, ó, Tô morrendo, Biu? Já não viu o Maicon entrando, A gente quebrou de dar uma balinha aqui, Pô, hein? Vamos ter que ir perto de uma pessoa, Pô, hein? Você quer ir perto de uma pessoa para ele? Quem for o cara lá? E aí? É, o melhor do fundo? Criador, cuidado. Criador, cuidado. O cara, hein? O final com uma tala de irmão, filhão e Daniel Pai, Não, 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 não tem caso. Então eu vou tampar esse bebê aqui Cadê o Marcelo, mano? Churrei Ô Marcelo Vou comprar fã, vou dar dinheiro aí Ó, manda pra mim depois, hein? Manda primeiro antes de você não faz, você ganha muito seguidor, cara E você vai divulgar seu... Isso aí, segue no canal Amantes da Xepa Tamo junto, Amantes do Rela, Amantes da Xepa JSL, Pipeiros do Itava Tudo junto e misturado, galera Quai, seu app de vídeos curtos